Aço frio Em vão, batendo nas paredes frias do apartamento Torpor tomou-me toda e eu fiquei sem ser mais nada Adormecido tenho talvez, quem sabe Pela janela aberta, a fria madrugada Amor talhou minha dor com o manto da garoa Esperança, morreste muito cedo Saudade, cedo demais chegaste Uma quando parte, a outra sempre chega Chorar já lágrimas Não tenho coração Porque é que tu não calas A taça do meu sofrer findaste É inútil prosseguir Se força já não tenho Tu sabes bem que ele era minha vida Meu doce e grande amor